Está sendo lançado hoje uma edição de uma revista de quadrinhos que traz conteúdos relacionados a Dona Ivaldo Monte, Bispo Católico Brasileiro e Arcebispo de Natal. Olha, hoje está acontecendo o lançamento da edição especial da revista Zé da Gia, que é sobre o centenário do nascimento de Dona Ivaldo Monte. Para explicar melhor, eu converso com o autor e idealizador Marcos Medeiros. Marcos, o que as pessoas vão encontrar nesta edição especial? As pessoas vão encontrar uma biografia sucinta sobre o nosso arcebispo emérito Dona Ivaldo Monte, que está completando 100 anos de nascimento. A revista é uma revista ilustrada, com versos em cordel, uma narrativa bem acessível ao público. E o evento de lançamento vai ser no Parque da Cidade, que leva o nome do nosso homenageado. A partir das 14h até as 16h, os presentes estarão recebendo gratuitamente exemplares dessa revista. No caso, quem marcar presença, vai ganhar um exemplar? É verdade. Quem estiver presente vai receber um exemplar da revista Zé da Gia, edição especial Dona Ivaldo Monte. Marcos, agora aquelas pessoas que não compareceram ao evento de lançamento, eles podem também adquirir através de um contato pessoal. Exatamente. Sempre disponibilizo o meu celular, o número é 988897566. Por que eu faço isso? Porque algumas escolas me convidam para fazer apresentações e exposições da revista Zé da Gia. De repente, as pessoas podem se interessar e já fazer contato a partir deste exemplar da revista Edição Especial Dona Ivaldo Monte. Ok, Marcos, obrigado. Leonardo Giuliani para o TVU Notícias.